Música A mim, nenê, a mim não entra na tabanca, a mim nasce dentro da tabanca. Minha neto do Manuzinho, muniz, que era rei, disse para mim, meu tio Avelino, que é rei, e para lá de minhas avó também. Minha bisavó era reinha, minha, e avó era reinha. Quando meu tio mora, nunca chega de ser rei para morrer, nunca tinha idade. Passaram para aquele senhor ali, que é Pedro Esperninha, que empreendizou com a tabanca, empreendizou experiência com a tabanca, que por isso que goste, está ali orgulhoso de ser rei de tabanca, será grande. Morreu ontem à noite na sua residência na praia, vítima de doença prolongada, o rei da tabanca de Achada Grande, Pedro Mendes de Oliveira, carinhosamente conhecido por Esperninha. Esperninha tinha 91 anos e em junho de 2020... 2 anos e em seguida? 2 anos. 1 anos e em seguida na minha vida... 2 anos e em seguida na sua vida... E o nome que estão indo a ganhar. Mas esse nome é a gente mora, e a resposta é que mora. E que você está vando, que está fazendo reunião, que está prova. Quem está ficando? Eu sou a mim, que é uma fila. Mas eu e para que eu já fiz uma reunião, tudo é assim que eu falo. Falou, logo, é ele que não é o rei. E em mim, no momento, é rei de Tabanga, que é o governo mais novo que pareceu. Ser rei de Tabanga, nós somos sobre ele, rei de grande. Vamos lá, Tabanga é uma instituição cultural, que assim, mas é uma instituição que tem vários tipos de alguém dentro dele. Tem idoso, tem jovem, tem crianças, tudo que é lá. E estão incluindo a Tabanga, botem a responsabilidade como rei de corte, botem a responsabilidade de governar tudo que elas alcançam como rei de corte. Mas o rei de corte é o rei mais grande de Tabanga. E ele sido como o maior rei, foi uma sensação demais. Aqueles grandes grandes, tudo, era aquela emoção de rei. E foi uma emoção tão grande e mais contente que fica, aqueles filhos correm tudo direito, graças a Deus. já não vêm em São João acompanhando, então pedi-lhe para continuar acompanhando, para não ser Tabanga mais bonito ainda. E o seu e o platô, é que eu pensei que tudo é Tabanga. Está criando o seu e o platô para morrer. Antigamente tinha uma divergência, no tempo português. E esta chava de Tabanga mora, é um gosto do que é lá. Tabanga, por isso viva à praia. E o platô é uma cidade, mas Tabanga é uma chaleira, igreja, mas Tabanga morava. mas Tabanga andava abaixo da ponta da velha, e tem um músico, lá abaixo da ponta da velha, lá abaixo da ponta da velha. E já canto bem português, uma coisa que vem, tem um senhor que vai para o português, que vem pedir a licença. Tabanga fica a subir praia, já foi uma hora, é uma vitória, é um ganho. Já Tabanga quer ir para a praia, tudo branco, já voltava para a praia. É que é por isso que, imagina, não pôr a batidinha, não pôr a batidinha, não pôr a batidinha, não pôr a batidinha, mas tem que subir praia. Subir praia é essencial para Tabanga. É uma coisa ali de grande. Mas subir praia, quer dizer, nunca fazer um desfile. O objetivo como rei, o maior lugar, é procurar jovens, que não dica a sua história de Tabanga. Pois, bem, não sou disponível para essa. Mas passo uma mensagem, pois que penso a Tabanga mesmo suceder, que ela, pois, que deixa a Tabanga a morrer? Bom, a Tabanga, que é uma tradição de Tabanga, de Cielo Grande, uma coisa muito bonita, e muito sabe. Ela hoje, está muito contenta para morrer, nem o primeiro ano, como rei. Graças a Deus, corre tudo direito, não seja um artista, como rei, não vem, vai tudo direito. A minha, também, objetivo, quem tem, que é a casa de Tabanga ali, então fica como um museu. Então fica como um museu, que turista, com alguém que vem visitando o lugar, deixando conosco sempre, armado. para não adquirir um fundo para a Tabanga, que é o que chega a Tabanga, porque a Tabanga está dependendo do governo, que é a Tabanga, que é a Tabanga, que é a Tabanga, que é a Tabanga, tem um fundo, a Tabanga dependendo de ajuda. e também para julgar culturalmente com a Tabanga, para ser mais forte naquela busca da Tabanga patrimônio mundial.